Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez dando continuidade aqui a nossa jornada pelo mundo da EFT realmente adicionando mais letras ao seu vocabulário e eu separei um assunto hoje muito interessante que realmente pode te ajudar muito, que é um dos pilares fundamentais para você ter bastante resultado com a técnica da EFT diferente de outros conceitos que eu já trouxe para você, isso aqui é bem da EFT, a EFT que traz isso, não vem de outras abordagens mas é claro que eu vou te trazer um link como ser específico, que é o assunto que a gente vai falar hoje tem ligação com um pouco daqueles aspectos neurocientíficos lá que eu passei para você de nossa fisiologia cerebral e todo o processo bioquímico, neurofisiológico que acontece durante a estimulação desses pontos muitas pessoas falham ao praticar EFT porque não conseguem ser específicas o suficiente então trabalham temas genéricos, não tem nada de errado de você começar de uma maneira mais genérica mas ao longo da sessão, ao longo da prática, você tem que ir afunilando e ser mais específico possível para que realmente haja alguma mudança além de apenas um alívio, tá? Então vamos supor assim, uma pessoa viu um vídeo na internet ou tem pessoas que até já atenderam a cursos e ainda não entenderam muito o conceito de ser específico e eu sei disso pela quantidade de pessoas que atendem os meus cursos e já fizeram cursos com outras pessoas e ainda tem certa dificuldade em ser específico e de verdade não é muito fácil, ok? mas uma vez que você compreende isso, você tem que buscar ser específico para que realmente você tenha resultado então alguém pode chegar e falar assim, eu tenho mágoa da minha mãe se essa pessoa chega para mim e fala isso, ela está sendo genérica, ok? ela tem mágoa da mãe, mas isso ainda que possa parecer para algumas pessoas específico isso é muito genérico, então eu vou ajudá-la através de alguns processos que pode ser através do tapping, como eu já mostrei para vocês, respirando, tocando nesse ponto e o sistema dela eu vou deixar se acalmar um pouquinho e eu vou pedir que ela acesse algumas lembranças que ela sentiu mágoa da mãe então ela pode falar assim que não se lembra de algo precoce lá da infância ou da adolescência então eu vou pedir que ela se lembre da última vez que ela se sentiu magoada com a mãe e através disso aí eu vou procurar uma cena específica então esse é o primeiro passo, eu preciso procurar uma cena específica vou te dar um outro exemplo, trazer alguns exemplos para depois você poder juntar essas peças uma pessoa que fala assim, medo de dirigir, isso é específico ou é genérico? isso é genérico, é bem genérico então a pessoa tem um medo de dirigir, ainda que para algumas pessoas isso pareça específico é muito genérico, então na medida que eu vou trabalhando com essa pessoa eu vou fazer várias perguntas para ela do que exatamente você tem medo na hora de dirigir? o que realmente vem à sua mente? então ela, ah, eu fico nervosa então ela continua ainda aí sendo genérica mas é claro que eu posso fazer FT dessa forma genérica e ir afunilando então de repente ela pode pegar ah, eu fico nervosa na hora de sair numa ladeira com medo do carro voltar para trás então aqui eu já tenho um aspecto específico, ok? então nisso eu vou sendo específico em vários aspectos dessa cena, dessa lembrança ou desse medo que ela tem de dirigir então ela pode falar, ah, eu tenho medo de não conseguir deixar o carro morrer, por exemplo então aqui tem um outro ponto específico, um outro aspecto que aí eu vou fazer algumas rodadas para aquilo e de repente a gente está trabalhando nessas sensações específicas, nesses aspectos específicos e vem uma lembrança ah, eu me lembrei de quando eu tinha 6 anos de idade e meu pai bateu o carro ou a minha mãe, o meu pai estava do lado da minha mãe e brigou com ela quando ela estava dirigindo e minha mãe ficou muito assustada, por exemplo, é só um exemplo fictício, tá? então aí eu tenho uma cena específica para trabalhar sempre você vai ter que procurar eventos, cenas, lembranças específicas e aí dentro dessa lembrança você vai ter que ser específico nos aspectos que essa lembrança traz então tá, então quando você se lembra dessa cena, ok? o que você sente no seu corpo? então, vamos imaginar que a pessoa, eu sinto um aperto na garganta e vontade de chorar então eu posso construir uma rodada para isso só que nisso eu vou trabalhando todos os aspectos dessa cena que vão surgindo depois pode vir uma tristeza, pode vir uma raiva, aí tem um certo alívio eu volto na cena para ver se tem algo que incomoda a pessoa até eu limpar todos os aspectos que existem nessa cena aí vamos supor que eu limpei e eu volto lá para o medo de dirigir que eu já mensurei numa escala de 0 a 10, o medo ele está quanto ainda? vamos supor que a pessoa tenha dito que ele estava 9, ah o medo caiu para 6 então significa que tem ainda raízes então o porquê que você ainda tem medo de dirigir? o que vem na sua cabeça quando você tem medo de dirigir e através disso eu vou explorando junto com a pessoa e sendo específico, buscando cenas, aspectos, sentimentos específicos porque vamos supor que a pessoa traga, aí me dá desespero ao pensar em dirigir então isso é genérico, mas eu posso começar esse desespero pelo medo de dirigir até encontrar um gancho que isso traz dentro da pessoa que tenha um evento específico, tenha uma lembrança específica tenha pensamentos específicos e nisso ir trabalhando aspecto por aspecto dá trabalho? sim, dá trabalho mas é assim que a EFT funciona isso compensa a simplicidade da técnica, né? porque tocar os pontinhos é muito simples então dá esse trabalho ir buscando e limpando parte por parte vamos pegar um outro exemplo aqui então eu tenho ansiedade então eu quero, ah muito embora eu sinta essa ansiedade e também a gente pode pensar em depressão muito embora eu sinta essa depressão eu me amo e me aceito profundo e completamente isso é completamente genérico mas de repente a pessoa está ali depressiva ela pode trabalhar um pouquinho para acalmar aqueles sentimentos de tristeza, desesperança ou o que quer que seja e eu vou precisar encontrar cenas, lembranças específicas de quando ela se sentiu da mesma forma então é por isso que eu assim estou depressivo então se está depressivo eu preciso investigar com a pessoa o que exatamente você sente? tristeza? que tipo de tristeza? sim, essa é uma pergunta que leva a pessoa a refletir então sempre que uma pessoa também quando eu estou atendendo me dá uma resposta muito rápida essa resposta vem do piloto automático é uma resposta que ela não está explorando dentro dela porque quando ela explora que tipo de tristeza? ah, é uma tristeza como se eu não pudesse fazer nada ah, é quase uma impotência e aí vem uma emoção então realmente pegou um gancho lá dentro e aí impotência ah, então sinta isso você se lembra alguma vez na sua vida que você sentiu a mesma sensação? então de repente vem uma cena lá da adolescência e a gente vai trabalhar naquela cena da adolescência quando você lembra dessa cena o que você sente no seu corpo então aí conforme o que ela vai falando eu vou sendo específico em cada aspecto por exemplo, eu sinto dor de cabeça dor na garganta e dor no pé eu vou trabalhar cada aspecto separadamente e aí eu vou limpando isso depois, agora quando você se lembra dessa cena o que acontece? ah, agora eu sinto raiva porque aconteceu aquilo aí eu vou trabalhar a raiva e aí nisso de repente eu estou terminando de limpar essa cena e vem uma cena de 5 anos de idade quando o pai foi embora de casa por exemplo e aí eu vou trabalhar nessa cena sendo específico como a pessoa se sente com tudo o que aconteceu então de repente lá tem uma parte que o pai gritou com a mãe antes de ir embora então eu vou trabalhar os sentimentos o que a pessoa sente é o se lembrar de quando o pai gritou com a mãe com 5 anos de idade e nisso eu vou desenvolvendo várias rodadas ok? para limpar o sentimento então nisso eu vou encontrando as raízes as crenças limitantes porque é muito importante trabalhar nas crenças limitantes que ficaram subentendidas associadas àqueles eventos porque as crenças limitantes são o que move a pessoa na vida atual então na medida que eu vou transformando não só os eventos eu tenho que entender a crença limitante que ficou registrada para poder transformar isso que foi o que eu fiz na sessão com a Patrícia indiretamente então eu não declarei de forma direta mas eu fui reenquadrando uma crença um medo de morrer pela vontade de viver por estar viva então é um trabalho que requer um pouquinho mais de habilidade e conhecimento para você mudar no nível de crença e no curso eu ensino esse passo a passo para você e mesmo pessoas que estão começando a adquirir habilidade existe uma maneira você, claro que não vai precisar fazer igual a mim que tenho anos de experiência nesse trabalho mas existe uma maneira que você vai poder ir limpando para poder identificar a crença para poder ir transformando a crença ok? que de uma forma indireta inconscientemente falando isso tem um poder muito grande um poder hipnótico muito grande mas você pode trabalhar de uma forma direta também então isso eu ensino mais no curso completo EFT a cura na ponta dos dedos então é preciso sempre ser específico você precisa ser específico caso contrário você vai ter um alívio momentâneo mas você não transformou os eventos você não transformou as crenças e eventos que acontecem hoje na sua vida apenas desengatilham aqueles eventos do passado aquelas cadeias redes neuronais do passado onde ficou congelado um aprendizado incorreto incompleto e você vai reagindo hoje a partir daqueles aprendizados basta algo desengatilhar aqueles sentimentos ok? então conscientemente provavelmente você nem tem a percepção disso por isso que a importância de ser específico para poder mudar a crença e realmente muitas pessoas patinam nessa questão de ser específico então a primeira coisa que você tem que ter é ser específico o suficiente para encontrar uma cena uma lembrança específica vou trabalhar a ansiedade então ok então eu vou trabalhar todos os sintomas do corpo como aquela pessoa sente a ansiedade então como ela atua na ansiedade o coração acelerado mão suando dor no estômago porque cada pessoa vai ser diferente como experimenta esse nome ansiedade por isso que não pode ser feito de uma forma genérica de repente a ansiedade para alguém é um nó na garganta de repente para alguém é uma dor nas costas de repente para alguém é um aperto na barriga para outra pessoa pode ser uma mão suando um coração acelerado e nisso eu vou trabalhando com esse indivíduo de uma forma muito individualizada muito personalizada e é claro que quando você vai fazer o trabalho consigo próprio é dessa maneira que você tem que fazer então é ser específico o suficiente só que agora pode acontecer coisas que dificultam ainda mais o processo que eu já vi muitas pessoas patinarem nisso também então tá então a pessoa começou a trabalhar e ela tem muita dificuldade de se lembrar de um evento da infância por exemplo só nisso existe muita informação se a pessoa ela tem essa dificuldade significa provavelmente que tem muitos aspectos inconscientes protegendo ela de entrar em contato com o afeto negativo ok foi a única forma de sobreviver foi se distanciando das emoções foi apagando parcialmente porque é um apagando a pena eu me lembro racionalmente mas inconscientemente tá tudo lá ok então ela não consegue acessar é claro que com esse cliente eu vou ter que trilhar um outro caminho eu vou ter que ensinar o sistema daquela pessoa naquele trabalho passar muita confiança segurança pro sistema perceber que é seguro adentrar uma lembrança pra começar a tocar naquilo e alguns clientes levam algumas sessões pra fazer isso mas é claro que muitas pessoas começam a fazer não encontram a cena específica e ficam naquela crença ah eu não consigo lembrar da minha infância e já se frustram e aí falam a técnica não deu certo não, não é isso então pra todas as possibilidades que podem acontecer existe um caminho e também é muito importante falar aqui que a EFT tem a limitação dela ok por exemplo vamos falar de crenças limitantes tem crenças limitantes que vem de eventos específicos e coisas muito pontuais tá ok só que tem crenças que aí já estão ligadas mais ao nosso sistema familiar que vem de nossos antepassados ok possivelmente pode ser que com EFT com bastante trabalho investigando eu possa começar a mexer um pouquinho nessas crenças que estão ligadas mais ao aspecto sistêmico familiar mas aqui uma outra abordagem é muito mais efetiva no caso a constelação familiar quantos clientes eu já não estava trabalhando mesmo num curso de EFT eu falei olha aqui vai ser muito mais útil pra você você ir fazer uma constelação pra você trabalhar essas crenças aqui depois você pode complementar o trabalho com a EFT tá é claro que a pessoa pode só fazer lá com EFT mas eu gosto muito de ampliar e deixar cada coisa no seu lugar por exemplo eu já vi um profissional trabalhando com uma pessoa e a pessoa declarava que a crença dela tinha vindo daquele evento mas assim não parecia que tinha vindo daquele evento e parecia tudo que a pessoa falava era um monte de mecanismos inconscientes se defendendo pra não entrar em algo mais profundo eu como terapeuta eu tenho que perceber isso e se eu vou fazer comigo mesmo por isso que tem certas limitações quando eu faço eu aplico em mim mesmo porque o meu inconsciente ele me protege de entrar em dores mais profundas mas na medida que eu vou trabalhando essas dores o meu inconsciente também vai percebendo ei é seguro trabalhar isso então uma dica aqui pra você que tem dificuldade é persistência continue persista todos os dias não faça um dia dois dias três dias e pare faça um mês pra aquela questão e aí nesse mês olha muito provavelmente você vai encontrar um evento você vai encontrar algumas causas pra você começar a trabalhar de uma forma mais profunda tá porque como a gente viu no outro vídeo trabalhamos sobre dores físicas né naquele vídeo que eu trabalhei com dores muitas pessoas se eu vou ficar só no sintoma da dor da dor física e a sessão não anda muito não adianta eu ficar ali com ela pelo menos naquela sessão em casa ela pode ficar persistindo 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 e de repente vir uma cena e trabalhar naquela cena mas é claro que eu vou utilizar de todo o meu conhecimento pra driblar alguns caminhos de proteção de resistência e entrar em um evento específico que provavelmente vai ter uma carga emocional bem grande tá mas olha só que interessante é que o inconsciente não sabe que a gente vai cuidar daquilo e é possível cuidar muitas pessoas inconscientemente se apegam no medo de que vão reviver tudo aquilo de novo e na verdade não é isso você não vai reviver você vai reprocessar você vai se curar e tem várias eu vou dizer jogadas macetes e dicas mas não é só isso ter um entendimento maior sobre como trabalhar com cargas emocionais muito intensas realmente pode facilitar não só o trabalho mas esse entendimento do inconsciente do sistema nervoso criar resiliência pra trabalhar questões mais profundas a pessoa que eu trabalhei a fobia que foi a Patrícia que você viu em muitas sessões que eu já tinha trabalhado com ela previamente ela tinha muitos mecanismos de se defender pra não entrar na dor é claro que eu usei toda a minha habilidade fui com bastante cuidado ensinando o sistema que era seguro entrar em algumas dores que eram bastante intensas mas o sistema não tinha habilidade de lidar com aquilo claro que ele vai afastar aquilo é a única forma de sobreviver então existem sim caminhos se a pessoa está mais dissociada da dor se ela tem uma dificuldade extrema de se lembrar tá ok mas isso você vai precisar de mais conhecimento no curso completo EFT a cura na ponta dos dedos eu te ensino passo a passo de como fazer isso mas nada vai substituir a persistência então mesmo que você não tenha tanta habilidade uma dica minha pra você é persista ok continue fazendo porém procurando ser o mais específico possível não continue só naquilo essa ansiedade essa ansiedade ok então perceba como você sente ansiedade se você sente depressão como que o seu corpo percebe a depressão então realmente é um trabalho de investigação ok se você faz consigo próprio tem esse trabalho de investigação tem vários caminhos que ao longo dos anos eu descobri que facilitam e potencializam o trabalho consigo próprio tá e ao trabalhar com outra pessoa também existem esses caminhos então era isso que eu queria ensinar pra você eu espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre como ser mais específico e é sempre bom trabalhar com um caderno pega um caderno e anota tudo que vai vindo porque tem gente em contrapartida que tem muitas lembranças e se perdem entre tantas lembranças tem pessoas que tem dificuldade de acessar tem outras que acessam um livro inteiro de lembranças então anotar e ir trabalhando uma por uma mas a recomendação é sempre trabalhar nas mais precoces e nas mais intensas que aí você não precisa trabalhar em todas tem o efeito generalização que você trabalha algumas que são as principais isso se generaliza o efeito positivo pra todas as outras bom então foi isso que eu quis passar pra você essa é uma dificuldade de muitas pessoas ser específico eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e esclarecido muitas coisas dentro de você coloque aqui abaixo do vídeo o seu comentário ok e nós iremos gravar gravar esse webinário ao vivo onde eu irei continuar esclarecendo mais pontos sobre como utilizar a FT de uma melhor maneira e tirando todas as suas dúvidas tá ok e eu te vejo na próxima e eu te vejo tchau tchau